No Evangelho de São João, no capítulo décimo, versículo 10, Nosso Senhor diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Quero aqui convocar o nosso clérido de Ocesano de Formosa, os religiosos e religiosas, seminaristas, as pessoas consagradas, todo o nosso laicato católico, nossas lideranças, para intensificarmos nossas orações nesses tempos sombrios em que o Brasil corre o risco de ter liberado o aborto legalmente até a décima segunda semana. Nós sabemos que atentar-se contra a vida humana é um grave pecado. A Santa Igreja Católica, no seu magistério riquíssimo, sempre nos alentou acerca da importância da defesa da vida. Os últimos papas têm falado muito disso. E nesse momento tão crucial, todos somos convidados e convocados à vigília, à oração, a uma dedicação intercessora em favor do Brasil para que nós sejamos livres da miséria e da praga do aborto. Dom Rui, bispo de Caruaru, grande amigo, disse que os padres não deveriam dar a comunhão para quem está engajado na causa do aborto. Lamentavelmente, dentro da nossa igreja, há pessoas que se dizem católicas, mas que defendem estas pautas tão dolorosas, contrárias à vida. Não somente a pauta do aborto, mas também a pauta da liberação das drogas. Portanto, os católicos que estão engajados em ONGs, em partidos, em qualquer outra agremiação social defensora do aborto, devem imediatamente abandonar essas pautas para viver aquilo que a igreja nos ensina e o Santo Evangelho nos exorta, a defesa da vida. Portanto, sejamos nós aqui na Diocese de Formosa, e todas as pessoas de boa vontade que estão unidas a nós pela oração, pela intercessão, façamos vigílias, orações em favor da vida. Vamos adotar os nascituros para as nossas orações. Vamos fazer vigílias. Já começaram com um movimento de oração em frente ao Supremo Tribunal Federal, onde poderá ser liberada desta normatividade que permite o aborto, com intensas orações para que seja revestida esta triste situação em que nós possamos ser mais um país abortista, mais um país que não guarda nem resguarda os nascituros. Nós lembramos que as pessoas que defendem o aborto, elas o fazem porque nasceram. E essas pessoas precisam das nossas orações para que se convertam à defesa da vida e não promova a defesa da morte. Nós queremos nossas crianças vivas, não mortas. Queremos nossas crianças brincando, enfeitando as nossas liturgias, nossos trabalhos sociais, nossas comunidades. Vamos dar um grande brado pela vida, pois a vida merece ser vivida com intensidade. E nós, como católicos, defendemos a vida, desde a sua concepção até o seu declínio natural. Unamos-nos todos, católicos, outros segmentos, religiosos, defensores da vida, para que a nossa oração, o nosso empenho, possa reverter tão triste realidade. Que Deus, na sua bondade, doador e protetor da vida, olhe pelo Brasil, olhe pelas nossas crianças, olhe pelos nossos magistrados, para que nós sejamos livres desta grave situação de aprovação do aborto. Deus abençoa o nosso país, nossa igreja, nossas famílias, e todas as pessoas providas, engajadas na defesa das nossas crianças conceptas. Fiquem todos na paz, que o Senhor, nosso Deus, e a Santíssima Virgem Maria, interceda por nós, e pelo Brasil. Amém.